Na última semana, nossa equipe mostrou vários pontos aqui do município de Chorozinho, onde foram pregados cartazes em apologia ao crime. Na noite de segunda-feira, a polícia militar conseguiu prender uma das pessoas que estavam espalhando esses cartazes aqui no município. Para a gente ter mais informações, eu vou conversar com o subtenente Moisés, do POG Viatura 052. Subtenente, a polícia conseguiu fazer a prisão do Leandro Souza da Silva, de 25 anos, ele que já é ex-presidiário. Sim, ex-presidiário. Estava ele e o seu cunhado, Daniel, pegando os cartazes, vários cartazes, em todo o centro da cidade. Nós fomos informados, através do 190, que estava acontecendo esse tipo de crime na cidade. Nós pegamos a nossa viatura, a viatura 15052, eu, juntamente com o Sarreto Jonas e o SD Uost, fizemos aqui uma busca na cidade, no centro da cidade, onde nós se deparamos, já no centro, já chegando no centro. Ele viu a viatura, tentou se avadir, mas se assustaram, caíram da moto, chegaram a cair. E na queda, um correu, Daniel correu, ficando o Leandro no chão, e aí foi apreendido, foi feita a prisão dele e a apreensão da moto. Como também a apreensão dos cartazes que eles estavam pregando e que ficou, foi feito o TCO na delegacia de Eusébio, com a doutora Eveline, tá certo? E os cartazes que foram apreendidos também por lá. Então, inclusive, uma cópia do TCO em que eles estavam. No momento da prisão, eles estavam, inclusive, com os cartazes? Com os cartazes e foram taxativos na delegacia de dizer que foram realmente eles que estavam colocando. Ele não diz de onde partiu a ideia, de onde recebeu a determinação. Jamais eles falam. Eles só assumem que estavam colocando os cartazes. Eles não, ele, o Leandro, porque nós não conseguimos pegar o Daniel, que é seu ganho. O Neire, em momento algum, ele relatou o porquê que andava divulgando esses cartazes? Não, não. Simplesmente, simplesmente, disse que estava colocando e pronto. E não disse, o Cleminho também não disse para a delegada. E realmente eles não dizem, não. Eles ficam só para eles. A gente parabeniza aqui o trabalho da equipe da polícia militar, que conseguiu chegar até, repito, ao Leandro Souza da Silva, de 25 anos, ele que já responde a vários artigos. Doutora Leiliane, delegada titular do município de Chorozinho, vai conversar com a gente. Doutora, qual vai ser o procedimento diante deste caso? É, o caso, ele foi encaminhado para a delegacia plantonista do Eusébio, não é? Haja vista que os cartazes estavam incitando a criminalidade, a violência. Então, o que acontece? Foi feito um procedimento em relação à pessoa que estava com esses cartazes. Foi feito e foi encaminhado já para o Poder Judiciário do município de Chorozinho, para tanto o Poder Judiciário quanto ao Ministério Público, não é? Tomarem as providências cabíveis. O motivo é porque houve, não é? É como se houvesse essa criminalidade, o aumento da criminalidade, buscasse isso. Então, o procedimento foi feito em relação a essa excitação, não é? Em aumentar a criminalidade. Então, não estava acontecendo a proteção às pessoas. E sim, inclusive, tinha assinatura, não é? O crime, por isso que foi causado, não é? O cidadão de bem, não é? Dizer, vamos evitar a criminalidade, não é? O motivo era que estava, não é? Procurando com que houvesse mais violência. E não é isso que a população quer. A população deseja, não é? É a paz, não é? E a polícia, tanto a polícia civil quanto a militar, busca, não é? Essa paz. Só que a população tem que ajudar. E através da ajuda da população, de informar, ligue, nem que seja anonimamente, informando os fatos. E aí a polícia pode tomar as providências cabidas. Olha, a gente vai conversar com um rapaz, que a gente não vai identificá-lo. Ele que estaria na moto com o Leandro. Ele estava pilotando a moto, o Leandro na garupa. Qual era a intenção de vocês com aqueles cartazes?